Fala aí galera, beleza bem-vindo aqui para o vídeo de hora, esse Power Returns e aqui eu tô comendo becos do meu lado... Você tá com a chila rosa, cara? Ah, então era por... Não, mas... É aquilo? O que é aquilo? Eu tava... Falando com você por telepatia O pessoal não conseguiu Ah, tá O pessoal não conseguiu se te entender, se passar no teu canal, se inscrever, dar like e assistir o último vídeo e comentar o som extremo ao lado Entendeu? Aham Galera, eu tô aqui com os ingredientes para a gente fazer pelo menos uma Big Bertha, cara A gente vai fazer uma Big Bertha finalmente A Big Bertha É uma Big Bertha Nice Não serve de nada, mas é uma Big Bertha Eu não consegui defender com ela É o item mais desejado do do mod Apesar de que a gente já tem o melhor Ela, teoricamente, seria o item para auxiliar a nossa jornada Para pegar a royal Mas o que a gente é insano Chega os sons aqui do lado Olha o tamanho dessa espada, mano Olha o tamanho da minha espada, velho Não, eu sei se tem que ficar do outro lado, mano Pera aí Não, eu tô querendo abafar a sua espada Não, chega do outro lado pra eu tirar uma print aí, vai Galera, eu tô tirando a thumb ao vivasso Ao vivo Não, peraí que eu tenho que botar shaders antes Peraí que eu vou botar shaders Peraí Beleza, eu botei shaders Cadê? Olha pra cá Olha pra mim Olha pra mim Não, olha pra mim não É, tipo, fica na mesma posição Com o meu boneco aqui Peraí, peraí, peraí Tá, fica parado assim Agora olha pra sua direita Um pouquinho pra cima Olha mais um pouquinho pra direita Mais um pouquinho pra direita Aê, moleque bom Beleza Tirei a print Tá A Big Bertha bate aliado Não Infelizmente Vou voltar pro mundo normal Beleza Vamos lá, cara Vamos Bacons Olha, eu já tô com uma Vamos Bacons? Que isso? Eu já tô com uma Big Bertha O pessoal falou que pra eu jogar com a Big Bertha E o Bacons jogar com a Royal Como a gente já matou Os mais fortes Não faz tanta diferença Eu vou deixar a Royal aqui Eu vou usar a Big Bertha Mas a Royal vai estar no meu inventário o tempo inteiro Se a gente sentir necessidade Eu mudo Tá ligado Ó, ó, ó Não Não Olha Que isso, cara? Tá chovendo hambúrguer Chovendo hambúrguer? Cara Como a gente já matou o Kraken no seu vídeo Eu queria ir na dimensão dos mineradores E usar esses Miner's Dream aqui Eu não sei como é que faz Deixa eu fazer mais aqui Miner's Deixa eu ver, ó É cacto Redstone Bloco E gunpowder, mano Vamos fazer o seguinte Bacon Eu vou te dar metade Você tem desse item Pra minerar lá Não, até não Você não tem nenhum item desse aí Ó, tem outro The Prince aqui Tem um The Princess em algum lugar Tem uma princesa ali Esponja? Esponja? Literalmente esponja? O que? Ah Miner's Dream É um bagulhinho Eu tenho uma esponja, cara Porque eu quebrei daí de cima E caiu no chão, tá ligado? Vou botar o Bob ali Pertaram no chão Tá Cara, o que a gente não tem muito É bloco de redstone E pólvora Tem nove aqui Deve estar espalhado Ó, tá tudo espalhado por aí A gente vai ter que ver certinho O que a gente tem Mas o Bacon Mas o Bacon Ah, ah, ah Eu jogo Tra... What? Ahn? Vamos também descer? Tomou Holy shit Eu vi um crash aqui Insano A dimensão do minerador É a formiga vermelha Correto? Então a gente tem que botar o bloco aqui Dá licença, galera Rapidinho Enquanto o Bacon não chega Olha O bichinho vermelho Ô Bacon Oi Cadê você? Tá loguei? Não Eu vou me adiantando na frente, tá ok? Alguma coisa Alguma merda você tá fazendo Que merda? Deve estar cortando a árvore Não, véi Eu tava esperando você pra entrar no bagulho lá, véi Que isso? Ô Ô Que absurdo Cadê você, cara? Tô aqui E onde? Cadê? É, entra na dimensão Entra na formiga vermelha aí Isso Agora, mano Vocês Eu acho que eu tô lagado Então O Miner's Dream Ele só tira Pedra Eu acho que Gravel Terra Ele tira Ele tira tudo Menos os minérios Tá ligado? É, você tá um pouquinho lagado Agora Vocês falaram que Nessa dimensão aqui Do minerador É bom pra minerar? É no nível 12 também? Será? Minerar O que você tá querendo pra minerar? O que você tá me batendo, véi? A formiga, tem uma formiguinha aí Mano, eu quero minerar aqui nessa dimensão Porque essa dimensão também tem muito ovo De bicho, tá ligado? E tipo Eu acho Que eles spawnam lá embaixo Porque a gente tem o ovo A gente tem o ovo Da princesa E do rei Tá ligado? Só que tipo São partes A gente tem que juntar nove partes dele Pra dar um ovo inteiro Porque olha King Ó Spawn the King Egg Party Então tipo A gente tem que juntar Demônico Fazendo barulho no vídeo, véi Então a gente tem que juntar Nove partes do ovo Do The King E do The Princess Pra spawnar eles Então vamos lá, Beiko Vamos descer aqui Mais ou menos Até o Até o nível Doze O que é isso aqui na frente? Ah, tá Onde você começou a descer? Ih, véi Qualquer lugar, véi Cadê? Vem aqui Aqui já tem tipo Meio que uma descida Aqui onde? Cola aí, véi Eu vou dar TP E vai dar aquela merda Vai não Eu não sei se você usar no chão Não adianta O que é isso? Você tá na mão Ops O que é isso? Ops Tá de rasque Ó Stink bug Cricket Ele abre um túnel Sim E olha o tamanho do túnel Imagina isso daqui Lá embaixo, véi A gente vai ter que minerar pra baixo Pelo menos um tempo, mano Tá Se não cai no mesmo buraco que eu Até porque você tem sua bota Você pode flutuar Vamos lá Vamos ver a posição que a gente tá aqui E vamos descer Até o infinito Poxa, caiu um bicho aí Tá caindo mais dois Vai cair mais Não, tô bem Caiu mais Tá saindo vários lados Tá quebrando, véi Tô ligado Nice Eles tão caindo morto aí, é? Não Ametiste Ah, mas ametiste Tá, saquei Tá, não quero isso Não quero Vou botar o bagulho aqui Que? Tá Cara Você procura mineral urânio Que a gente precisa bastante Urânio? É, urânio Como é que é urânio? É um Um bagulho amarelo Diamante não precisa não Não Eita Boa coisa quebrou aí Ih, mas eu acho que nessa Nessa altura aqui Não tem muito osso, mano Tânio, você não quer não? Não Olha, tinha um spawner Por aqui Ok Ok Tá ok, né? Ok Vamos lá Eu nunca achei um bagulho aqui Meio Não entendi Cara, eu acho que aqui embaixo Não tem Não tem ovo, mano É só Titânio É só essa Isso daqui que a gente vai achar mesmo Tipo Minérios normais Hum Ah, porra Eita Eu ia estar com o meu dragão aqui Para fazer isso Ah Ah Ah, mas eu acho que quebra, né? O que? É Quebra, mano Esse Miner's Ring É bom Porque ele não quebra o... Os minérios É só que eu fico fazendo um tônio aqui O que você quer fazer? Cara, na verdade eu tava aqui pra achar... Ovo, né? Vem Ah, tá Que... Acho que é só na superfície mesmo Eu sei que nessa... Nessa dimensão Eu spawno bastante ovo De... Dos bichos, tá ligado? Spawno mais do que na dimensão normal Como é que a gente sobe? Só pra saber mesmo O terceiro tá perguntando coisa que... Está além dos meus conhecimentos Nice Achei outro spawner Eu vou subir, cara Esse? Tô subindo, cara Que? Nasci dentro do spawner daqueles dragão? Que dragão? Que isso? Tá solução igual eu, é? Chegou o meu seu bolso? É, velho Igual... Igual espirro, tá ligado? Se o cara espirra é... É a mesma coisa Não, é sua... É... Como é que é? É boceja, é boceja, é boceja Nossa, como é que eu confundi bocejar com o espirro? Nunca... Bocejei em conjunto... Nunca espirrei em conjunto, cara Pô, mano Tu nunca tava no consultório de... Dentista, tá ligado? Aquele cara espirrou E você sentiu a vontade de espirrar, não? Não É assim, velho Então, galera Acho que aqui a gente não vai achar muitos ovos Medworm... Ender Denon... É, tem até uma morta me batendo aqui. É, cara, sinceramente, tipo, se eu não vi nenhum ovo até agora, acho que não vai ter mesmo não. Não, ali, vou teleportar pro bacon que tá lá em cima, cara. E eu preciso pegar esses ovos do The King e The Queen. The King e The Queen partes. E eu acho que eu não sei onde eu vou pegar isso, mano. É meu, é meu, é meu! Não dá pra montar nesse bicho desse tamanho, véi. Não precisa de um item especial pra montar nele, não? Ah, esse daqui é o escorpião rei, quer ver? Kraken, olha, tem dois ovos de Kraken aqui, fechou, moleque. Que? Três ovos de Kraken, véi. Bacon, eu já tenho nossos três ovos de Kraken aqui, mano. Pelo menos Kraken a gente não precisa... Quinto, você achou o ovo de Kraken? Achei. Kraken a gente não precisa mais se preocupar, véi. Aí, consegui montar. Agora eu tenho um dragão. Como é que você domou ele? Duda a carne. Sério? Mas ele não fica te atacando, não? Ou ele é passivo? Ah, ele te ataca, mas aí você doma ele no meio da... Uma ação mais frente. Eu acho que tem mais ovo de Kraken aqui, ó. Hércules, Beedle... Kraken. Acho que eu posso... Quebrar qualquer coisa. Eu pensei que o ovo de Kraken fosse mais difícil de encontrar. Eu tô com seis. Tá, eu tenho que... Ó. Não. Dry de The King. Puta que parte. Ó, tem que pegar o Mobzilla. The King e The Queen. O Mobzilla, mano... Ele parece um... É igual... É mais ou menos igual do Kraken. Vai fora. Tá, eu... Pelo vi... Se eu usar aqui na superfície... Tem um dinossauro muito insano aqui, velho. Tá, carne pra ele. Dry de Shink Bug. Magma. Caraca! Os bichos tão batendo... Meus dragão tão batendo... Yeah! Mobzilla, boa! Cara, eu tenho duas partes desse daqui. Cara, usa... O seu... O seu... Ovo. O seu... O seu manejo do Dream. Na montanha. Tipo... Na superfície, tá ligado? Tá. Porque tem muito mais chance de spawnar coisa. Que aquilo... Acho que eu dou... Acho que eu dou The King. Esse The King. No topo da montanha? Não, é no enderdrug. Não, tipo... Não é no topo, tá ligado? É tipo... Na super... Na superfície. Você desce um pouquinho e usa. Ok, quais ovos você quer? Quais são os ovos? Olha... É... Bota... Escreve parte aí pra procurar. Hã? Escreve parte aí pra procurar. P-A-R-T. Aí no... Na barrinha de procurar. Mobzilla. P-A-R-T. Ah. Pra ver que tem três ovos aí, certo? Aham. Então, é isso aí que eu quero. Dead, The King, Spawner, The Queen... E Mobzilla. Mobzilla. Hum... Tá. Deixa eu começar a ir pra lá. Quer... De Kraken ou não? Não, de Kraken eu já tenho bastante aqui. Então, nem... Nem adianta. Tá, já abriu bastante coisa. Agora é só... Dar uma olhada. Deixa eu querer dano na frente e é, hein? O que é isso aqui? Ai, não dá. Mobzilla. Dry B. Tá. O do Mobzilla eu tenho quatro. Falta cinco. Dead Sheikin. É. Wizard. Dragon. Você é chato, hein, velho? Boleyn. Tá. Tenho quatro do Mobzilla. E quatro do... 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 Ué. Parabéns, Beck's Lock. O que que cê fez? Eu peguei o... Ovo de Mobzilla e... O... A parte do... Eu tenho quatro ovos de Mobzilla. Eu tenho quatro partes, até o mobzilla. Deixa eu ver, é tipo meio marronzinho The King e The Queen, mano. Deixa eu ver se eu só não deixei passar Caralho, não acho nem onde é essa merda Assim, tipo, acabou aqui Eu vou ter que fazer mais depois o... Vou ter que pegar mais redstone É, realmente Aqui não tem mais nada Então Ops Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Passa o Cláudio do Bacon, que tá aí explodindo as coisas E assistam o vídeo Do Dragon Block C, cara Se você não sabia que a gente tava fazendo essa série A gente tá fazendo essa série, então Assiste aí, cara. O bagulho tá louco, irmão Tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro Então é nóis, valeu, falou E... Valeu! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti